Olá pessoal, eu sou o Lion e sejam bem-vindos a mais um episódio de Zelda Breath of the Wild aqui no canal do Gangue das Bananas. Pessoal, no último episódio eu andei a tirar fotografias e literalmente a não fazer mais nada, mas hoje eu gostava de ir numa aventura. Para ser um bocadinho mais específico, vocês sabem que eu já tenho ali a bandana de escalada e eu gostava de ter o set completo. Portanto, uma coisa que eu descobri é que uma das sidequests que nós recebemos nos últimos episódios, na verdade, me dá acesso a uma dessas peças que eu necessito. Portanto, é isso que nós vamos fazer hoje, se conseguirmos, vamos pelo menos tentar e eu vou só mostrar que eu estive off-camera a apanhar alguns materiais e também a fazer aqui vários pratos para não termos falta de mantimentos aqui durante a nossa aventura. Portanto, é isso. Eu estou aqui, portanto, ao pé deste fogo, tem sido muito confortável, tem-me acompanhado ao longo de várias noites. O Napoleão está ali, ele está bem. Tem um faro de palha só para ele. E sabem o que mais? Eu acho que vou aqui apanhar esta sidequests também. Não, acho que nunca estive nesse... Ele disse que sim sem querer. Ok. 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 Ele tem que ver toda a gente. Ele ou ela? Ele. É um Manny. Ok. Tem que ver toda a gente que chega aqui à aldeia. O mundo lá fora é muito perigoso. Ah, ok. Ele está à procura de belezas. Beldades, é mais por aí. Ok. Ele está a dizer que se eu ficar naquele hotel ou naquela pousada ou o que aquilo é, eu vou saber o que é que ele quer dizer com beldades. Ele está a perguntar que tipo de oferta ou prenda é que a prima, que é aparentemente a tal beldade que ele está a falar, gostaria. Ele está a perguntar para um amigo. Mas esta sidequests parece relativamente aborrecida comparado com o que nós vamos fazer hoje. A minha questão é, devemos levar aqui o nosso Napoleão. Então, deixa eu ver. Nós temos que vir aqui ao Monte Lanero e encontrar três árvores, que suponho que sejam estas. Deixa-me ver aqui. Talvez se eu for ali acima, consiga ter uma vista melhor sobre a montanha. A montanha é aquela ali. Estão ali duas árvores e tem que haver uma terceira, certo? Ok. Aquelas três árvores dali. Portanto. Se eu me recordo do que a senhora nos disse na sidequests, mas eu também posso ver de qualquer das formas. Aliás, agora estava no sítio certo. Era aqui. Não é. Ok. Shrine Quest. Cá está. Há uma lenda antiga sobre três pinheiros, não sei só pinheiros, mas é o mais parecido, na montanha visível de Ateno Village, desde Ateno Village. Quando os três picos das árvores se tornarem em um, virás-te as costas para eles e caminha em direção ao mar. Um desafio envolto ou selado ou em case. Como é que se traduz em case? Não interessa. Em pedra esperará por ti. Ok. Portanto, nós temos que ir até lá. Ah, assim, eu ia ver no mapa como é que é o caminho até lá para saber se levamos o coisa ou não. Isto é uma montanha. Eu acho que não vamos levar o Napoleão. Ele está ali muito bem. Quais é que são os três picos? São estes três picos. Portanto, nós temos que ver. Os três picos têm que estar alinhados. Têm que se tornarem em um. Portanto, Ateno Village, nós temos que estar aqui. Virar as costas para eles e olhar para o mar. Será que é aqui que nós temos que ir? Isto é um sítio um pouco suspeito. Ui, aqui também está algo suspeito. Ok, sabem o que mais? Eu vou colocar aqui um coisinho. Pode ser o verde. E nós vamos tentar caminhar até lá. E pronto. E vai ser isso aqui este episódio. Vamos ver se conseguimos o objetivo ou não. Pessoal, outra coisa que eu queria aqui dizer-vos é que eu penso e eu estou já a dizer penso porque eu só vou conseguir saber depois deste episódio estar terminado. Mas eu penso que tenha conseguido resolver os problemas aqui com o microfone. A verdade é que eu... Eu ao tentar resolver o problema dos pops eu acabei por criar muitos outros problemas e eu resolvi-os voltando às definições originais. Também se houver um pop vinho ou outro vocês também não se importam muito. Pois não? Ok, desculpem ter subido aqui a esta árvore mas... KOROK! Toma! Sim, pessoal. Vocês podem largar pedras na cabeça dos KOROKs depois de os encontrarem. É muito divertido. Deviam experimentar. Parabéns. Temos que escalar aqui esta montanha. Mas sim, como eu estava a dizer eu voltei às definições originais. Espero que esteja bom o áudio. Eu vou tentar também voltar ao registro mais zen aqui para esta para esta série porque eu comecei a ouvir os vídeos à medida que eles têm sido publicados e eu percebi-me que não. É de facto muito melhor ouvirem... ou pelo menos eu penso que é se já é convosco mas eu pelo menos gosto de ouvir a minha voz mais relaxada enquanto estou a jogar este jogo. Portanto eu vou tentar manter-me nesse registro. Oh não, oh não. Está muito frio aqui. Ok, então nós vamos ter que comer. Felizmente eu preparei-me para esta ocasião. Vamos ter que comer aqui... Esta não. Mas pode ser esta. Uma frutazinha. E não podemos perder muito tempo aqui. Portanto vamos lá pessoal até ao nosso objetivo. O que é que há aqui? Nada de muito interessante. Está ali qualquer coisa. O que é aquilo? Oh, aqueles são cogumelos e nós vamos precisar desses cogumelos. Portanto ainda bem que eles aqui estão no caminho. Ali estão mais. Isto é muito conveniente porque isto é precisamente o tipo de cogumelos que nós precisamos para melhorar as peças de roupa que nós vamos buscar. Portanto até agora está tudo bem. Já só temos menos de dois minutos para chegar ao objetivo. mas também nós temos mais comida. Eu estive-me a preparar para estas ocasiões. Portanto até agora a situação ainda está sob controle. Esperemos que se mantenha assim. Oh, e já está e já está a detetar um shrine. Ok. Muito bem. Então ora os três picos tornarem-se em um. Neste momento eu não te vou ver. Ah, aquilo é mesmo o pico da montanha se não me engano. Ok, mas não é o que nós queremos agora. Nós queremos virar as costas para os picos e ir em direção ao mar. Vamos ver o que é que há ali em cima, pessoal. Uh, o que é que será aquilo? Terá que ficar para outro episódio porque eu acho que ainda não consigo lidar com aquela situação ali. Oh, está aqui uma borboleta. Espera, será que eu consigo fotografar a borboleta? E sim, pessoal. Eu não quero que isto aconteça tipo ao ponto de se tornar irritante mas é muito provável que aconteça porque eu adoro. Espera, baixa-te link. Agora liga a câmera. Mas eu quero fotografar tudo. Portanto, sempre que encontrarmos um inseto novo ou um animal novo ou qualquer coisa ou até mesmo um monstro. Ok, estamos perto. Nice. Nada mal. Eu gosto da foto. Vamos ver se conseguimos uma melhor. sem assustar. Ok, esqueçam, esqueçam. Ela... Ah, não, espera. Ela voltou para usar. Se eu... Ai, se eu conseguisse meter-me aqui... Ah, espera. Espera, espera, espera. Será? Epá, não sei. Acho que ainda prefiro a original. Se eu conseguisse... Ai, isto é difícil. Isto é muito difícil. Ok. Epá, eu continuo a preferir a original. Não me perguntem porquê. Borboleta, vou lá. Já, vou aí para... Não, mete costas para mim. Exatamente. Exatamente. Brutal. Ok. Era isto mesmo que eu queria. Pronto, agora vamos tentar apanhá-la. Ah, entretanto já ficámos... Entretanto já ficámos sem a nossa proteção contra o frio. Espera, será que ainda precisamos dela? Porque eu estava a pensar ir ali abaixo, não é? Já, nós ainda precisamos dela. Portanto, vamos comer aqui mais um prato de fruta. Fruta picante. Está ali outro cogumelo. Uh, esta entrada é bastante suspeita. Ah, ah, não. Oh my God. Deixem lá isso. Não vou estar aqui a arriscar a minha vida por um cogumelo. Ah, já passámos a entrada suspeita. Ah, uh, aquilo é o que eu estou a pensar que é. É um lobo. Ok, já temos a falta do lobo. Se calhar até consigo centrar um bocadinho melhor. Ah, ok, ficou nova. Ok, mas vamos tentar não nos meter com o lobo, que eles podem atacar. Pessoal, eu não sei. Quer dizer, aquilo ali está selado em pedra. Não sei o que é que possa estar ali, mas o que quer que seja, está selado em pedra. Deixem-me ver. É porque eu tenho medo de me dar a afastar demasiado e depois vamos ter que subir isto tudo de volta. Os três picos. Alinhados. E virar as costas para eles. Ir em direção ao mar. Ok. Isto ainda está a apitar, portanto, suponho que estejamos aí na direção certa. Está ali, não está. E entretanto... Oh, oh, oh. O que é que eu vi? Ah, oh não, oh não. Nós não conseguimos lidar com isso. Nós não conseguimos lidar com isso ainda. Ok, ok. Ok, calma. Ok, sim, pessoal. Eu já estou de volta a atirar bombas. Vocês sabem que isso é a minha primeira... Ah, oh my God. Isto é um daqueles momentos em que eu espero. Espera lá. Eu preciso de recuperar disto. Isto foi um grito por terror, porque eu não sabia que eu conseguia andar assim tão depressa. Ok. Ok, pessoal. Eu vou tentar chegar ao shrine e não me preocupar para já com isto. Ok. Então para isso nós fizemos de... Ah, ele está-me a seguir? Não está? Ele está-me a seguir? Ah, ele é bem rápido. Espera. O shrine estava aqui. Eu já nem sei. Onde é que eu vi o shrine? Foi aqui? Não, não foi aqui. Onde é que eu vi o shrine? Oh my God. Digam-me, por favor, que eu não estou demasiado perto do microfone ao dar estes gritos. Eu aqui com tanto... Ah, ah, ah. Eu aqui com tanto cuidados a calibrar isto. E agora arruindo tudo. Não. Ah. Oh my God. Eu morri. Mas felizmente tinha uma fada, portanto... Ok. Ok. Isto foi... Isto não foi nada relaxante. Isto não foi o episódio Zane que eu estava a pensar que ia ser. Mas pelo menos nós encontramos o shrine. Portanto... Ah, vamos, 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 vamos. E com aquilo nós conseguimos também completar a missão que nos foi dada. Portanto... Lá está. Era este o objetivo. Esta prova, na verdade, nem sequer é necessariamente uma prova. Porque só o facto de nós já o termos encontrado, já superámos a prova. E sim, eu estou a dizer prova bastante. Não me culpem. O que é que há aqui? Exatamente aquilo que eu procurava. Portanto, agora já temos uma nova peça deste equipamento de escalada. Que, na verdade, é mais fraquinha do que este aqui que nós temos. Mas é porque ainda não a fizemos upgrade. Talvez consigamos fazer isso ainda neste episódio. Porque o episódio até está pequenino e nós já alcançámos o objetivo. Ok, vamos saltar. Eu posso mostrá-lo a desaparecer, mas vamos saltar a parte aborrecida. Muito bem. E agora? O nosso inimigo está aqui por perto. Não está? Nós ainda temos 30 segundos de resistência. Será que eu consegui tirar ali uma foto daquele cogumelo? Ops, não era isto? Onde é que estava o cogumelo? Isto acabou de sonar num jogo de terror, pessoal. Está ali em cogumelo. Mas aquilo é um bocado feio. Quer dizer, o cogumelo em si não é feio. O que é feio é tipo... O enquadramento e a luz. Oh my god, tantos. Também gostava de lhes tirar uma foto, mas olhem. É que eu estou com tanto medo. Espera, espera. Já estou a ouvir qualquer coisa. Já estou a ouvir qualquer coisa. É que eu não sei mesmo onde é que está aquele lagarto. Aquele lagarto traumatizou um pessoal. Ok, vamos devagarinho. Uh, também estão ali pimentos que nós vamos precisar. Eu juro que essa porcaria do lagarto me parece do nada. Oh, e agora vai começar a novar. Ok. Espera, isto não são pimentos. Isto são bagas. Ok, vamos tirar uma foto às bagas. Apesar de estar a novar e elas agora estarem um bocadinho com uma luz um bocadinho desfavorável. Opá, para de meter à frente. Ai. Ok, vamos ficar com esta foto para já. Talvez eu consiga ainda tirar aqui outra. Ok, esta talvez seja um bocadinho melhor. Já, ficamos com esta. Apanhamos aqui isto. Vamos só tentar tirar aqui uma foto ao cogumelo. Tentar não morrer congelados, entretanto. Ah, mas eu não quero com a estrelinha. Já, só assim. Pronto. Perfeito. Depois vimos aqui tirar uma foto ao melhor. Vamos só apanhar isto. Vamos apanhar ali aquelas bagas. E vamos. Tchau, tchau. É que nem sequer. Eu nem sequer vou lidar contigo. Eu nem sequer tenho pachorra para lidar contigo. Tenho uma fada para visitar. Para ver se já posso fazer upgrade aqui às minhas calças novas. Muito obrigado. Vamos lá. Visitar a sua dona Cotera. Será que há aqui bloopies? Podemos tentar acertar-lhes com uma flecha, se houver. Mas eu não estou a ver aqui nenhum. Eu também só os costumo ver já tarde demais, que eles conseguem me ouvir à distância. Não, não estou a ver aqui nenhum. Mas estou a ver, penso eu, é exatamente duas fadinhas que nós vamos já... Três! Três fadinhas! Que nós podemos apanhar para compensar o facto de termos morrido ali. Vai lá, deixa lá. Quatro fadinhas! Uh, ok. Fadas, chega aqui só um bocadinho mais abaixo. Eu também podia tirar uma foto a uma fada. Não sei se é esta. Epa, mas olhem aquele enquadramento ali. Seria muito giro, não seria? Ok, vamos tentar, pessoal. Ou então aquela... Ai, pô, sei. Eu não estou a conseguir... É, são os coisas. É o giroscópio, pessoal. O giroscópio está-me aqui a tramar um bocadinho a situação. Ok, aquela fadinha que ali está. Não fujas. Oh, pai, eu podes meter ali em frente àqueles brilhos bonitos. Agora tenho algo à minha frente. Ainda assusto o raio da fada. Eu estou com tanto medo! Ok, ok. Perem lá. Tu ainda estás... Não, não estás. Não estás agachado. Então onde é que está a outra fada? A outra fada já fugiu, se calhar. Ai, a minha vida. Ok, tu. Isto não devia estar a identificá-la? Ou será que as fadas não dá para tirar fotografias? Não, as fadas não dá. Ou se calhar até dá. Eu é que não estou perto o suficiente. Já, já, eu não estava perto o suficiente. Ok. Então isto vai ser mais complicado do que eu pensava. A fada importa de descer. Oh, estás tão bonita é essa distância dela. Ficar com esta para já. E agora, se ela se meter ali a jeito, tiramos de outra. Está para baixo. Sim, exatamente. Para baixo, para ali. Estás a ir bem, estás a ir bem. Ok? E agora já estás fora do meu alcance. Boa. Já estás fora do meu alcance. Ah, já, esqueçam lá. Isso nem sequer está a deixar o cala. Se calhar eu não posso tirar com este fundo. Há qualquer coisa aqui que está a impedir. Ah, vá lá. Vá calar nela. Não? Não. Estava mesmo aqui à minha frente. Portanto, olha. Ao menos vamos aproveitar para apanhar antes que ela fuja. Ok, não há aqui mais nenhuma. Pois não? Não. Então, vamos. Oh, espera, espera, espera. Há aqui plantinhas. Vamos apanhá-las. E ali também. E não há cenouras? Aqui costumam haver cenouras? Não. Pronto, então vamos lá. Mas é fazer o que nós viemos aqui fazer. Que é falar com a grande fada para ela nos melhorar a nossa roupa. Sim, se faz favor. Portanto, são estas calças aqui. Eu gostaria que elas fossem um bocadinho melhores. Espera lá. Ah, ok. Nada. Parecia-me que tinha 11. Que as outras calças tinham 11 de defesa. E eu estava à espera. Afinal. Afinal compensa muito mais para usar as outras. Mas não. Elas vão ficar agora ao mesmo nível. Sim, eu já ouvi falar dos bónus de sets. Se tu foste o que me disseste. Portanto. É o que eu estou a tentar conseguir, na verdade. Eu estou a ver se arranja aqui. Todas as partes deste equipamento. E com isso, pessoal. Nós conseguimos o nosso objetivo. Espera aí. Deixa-me tirar aquele coisinho dali. Aliás, vamos para aqui. Conseguimos o objetivo. Que era conseguir mais uma parte aqui do set de escalada. No próximo episódio vamos tentar apanhar a última peça que falta. Se eu souber onde ela está. Porque não sei se é preciso de uma site de quest que nós ainda não temos. Ou algo do género. Mas eu vou investigar isso tudo. Para no próximo episódio irmos à procura. Ou então fazermos outra coisa qualquer se não der. Mas pronto. O vídeo vai ficar por aqui. Já sabem pessoal. Se vocês gostaram deixem like. E se não gostaram. Gostarem. Se não gostaram. Se não gostaram. Eu nunca sei. Mas deixem like na mesma. E já sabem. Subscrevam aqui ao canal do Gangue das Bananas. Para não perderem nenhum upload de Breath of the Wild. Ou qualquer outra série que nós aqui coloquemos. Pronto. Para mim é tudo. Obrigado por terem assistido. E até à próxima. Tchau. O que é isso?